Bem, filho, que bom que a gente chegou! Sim! Ai, mamãe, foi muito legal! Aqui! Caio! Não pode fazer isso, filho! Desculpa, mamãe, só foi um espirro! Filho, da próxima vez que você for espirrar, você deve colocar a mãozinha na boca pra não espalhar as bactérias! Tudo bem, mamãe, agora pedi! Aqui! Muito bem, agora sim, deve se tapar a boquinha pra não espirrar nas pessoas, tá certo? Mamãe, mamãe, olha que copinho de vinho aqui! Olha que massa! O que foi, filho? Fugimento das fábricas! Muitas pessoas buscaram de formas de tornar o trabalho dos artesãos mais fáceis e raro! Só uma perguntinha! Você escovou os seus dentes hoje? Ah, mamãe, meus dentes! Meus dentes eu escovei antes de ontem ou foi ontem? Eu não sei, mas eu escovei, tá valendo, né? Não, 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 Cadu! A gente deve escovar os nossos dentes todos os dias sempre ao acordar depois do almoço depois de comer doce e antes de dormir Ai, mamãe, me desculpa você tem toda a razão vamos lá! Vai, filho! Escova os seus dentes e não esquece de passar o fio dental, tá? Beleza, mamãe! Vamos escovar! Vai, filho! Capricho nessa escovação, tá? Uhum! Isso! Escova lá atrás Movimentos circulares Na frente Agora é a vez da língua Isso! Muito bem! Prontinho! Agora vamos enxaguar Deixa a mamãe ver Êêêêê! Agora sim! Muito bem, mamãe Agora é a minha vez Rati! Pera, filho! É que você espirrou, filho! Mas a senhora disse que eu tenho que botar a mão? Sim, meu amor Você fez certo, tá? Só que depois que você espirrar a gente tem sempre que lavar as mãos, tá bom? Porque está cheio de bactérias Então vamos lavar as mãos? Vamos! Vamos, meu amor! Caio, você sabe a maneira correta de lavar as mãos? Sim! Então vamos lá! Ó, bota o sabão Coloca o sabão Isso! Entre os dedos, ó Em cima E embaixo Até o bracinho, tá? Agora sim! Vamos enxaguar? Muito bem, filho Agora você está limpinho E livre das bactérias Aqui, ó Vamos enxugar Muito bem, filho! Agora você pode ir tocar Vai lá tocar? Eu estou com uma fome Eu vou ver o que tem para comer na geladeira Hum, eu amo uva! Hum, eu amo uva! Epa, epa, filho! Por acaso você lavou essas uvas? Ué, mamãe, tem que lavar? Claro, meu amor! Todas as frutinhas temos que lavar antes de comer porque elas estão cheias de bactérias Entendeu? Então a gente tem sempre que lavar as frutinhas Tá bom, mamãe? Olha só, meu amor É assim que se faz Pega as frutinhas e lava tudo Entendeu? Aham Agora sim elas estão prontinhas para consumir Muito obrigada, mãe Agora eu vou pegar e vou dirigir lá com o cara Tchau! Tchau, meu amor E é isso, garotada! Você também tem que ter uma alimentação saudável! Opa! Hoje eu vou fazer um piquenique e com muitas guloseivas as minhas preferidas Hoje eu vou fazer um piquenique e só comidas saudáveis porque comidas saudáveis dá muita saúde e a gente fica muito forte Oi, mamãe! Você vai fazer um piquenique? Sim, a gente teve a mesma ideia É verdade! E tu veio fazer um piquenique e eu trouxe muitas coisas gostosas Eu também Sério? Sério? Cadu, eu trouxe cada coisa gostosa um monte de glosema E eu trouxe um monte de frutas que é muito saudável e deixa a gente forte Dani, o que você tem? Mostra Eu vou te mostrar Cadu Eu trouxe muitas coisas gostosas Olha só Olha o que que eu trouxe Tcharam! Cupcake! Dona! Cupcake não é muito saudável não Sério? Sério Eu trouxe uma coisa que eu trouxe Essa é a melancia Melancia, Cadu No lugar dos meus cupcakes deliciosos Melancia faz bem para a saúde deixa a gente muito forte E a gente fica muito muito forte É Então E Cupcake tem que deixar a gente Sá É verdade Ai, então tá bom Cadu Então eu vou deixar esse Cupcake aqui E vou pegar essa melancia É muito gostosa Sério? Vou provar se ela é docinha Hum Tá vendo como é doce? Muito gostosa Cadu Você tem razão E vai deixar você muito forte com muita saúde Obrigado Cadu Hum É verdade E é muito gostoso e muito doce Saboroso Cadu Eu trouxe outra coisa que também é muito gostosa Sabia? O que? Olha só Vou te mostrar Vou colocar minha melancia aqui Vou te mostrar outra coisa que eu trouxe que também é muito gostoso Olha só Deixa eu ver Sorvete de chocolate Eu acho que vai dar muito trabalho pra eu ajudar essa dânia a ficar forte Hum Dânia tem uma coisa bem mais saudável Mais saudável? Sim Esse picolé de melancia Ele é do mesmo jeito do chocolate Só que é mais gostoso Deixa a gente muito forte E chocolate deixa a gente com espinha Opa Os meus picolécinhos de chocolate No lugar de picolé de melancia Dani Se você quiser ficar forte com muita saúde pegue Tá bom Cadu Eu vou trocar Eu quero ver se realmente vai me deixar muito forte Você você vai sair mais forte do que eu agora dessa vez Hum Deixa eu ver Cadu Você tinha realmente razão É uma delícia Tem gosto de melancia Ó Se não é se é de melancia É claro que vai ter o mesmo gosto de melancia Perfeito pra ter o gosto de melancia Hum Cadu Eu trouxe sabe o que mais? Olha só Essa deliciosa Salsicha Cachorro Quente Opa Hum Isso é muito Muito Não saudável Você tem que comer essa coxinha de frango empanado É muito bom Muito mais bom que esse cachorro quente E também dá muita saúde É saudável A gente fica forte Come bem E é muito gostoso Eu vou trocar o meu cachorro quente Saboroso Delicioso Maravilhoso Por essa coxinha de frango empanado Se você quiser ficar bem forte com muita saúde vai ter que pegar Tá bom Cadu Vem daqui Eu vou fazer esse teste tá Vou deixar aqui o meu cachorro quente Eu prometo que vai dar certo Nossa Cadu Você tinha razão Essa coxinha de frango é realmente uma delícia Foi sua mãe que fez Foi minha mãe que fez E ela estudou muitos anos por isso É mesmo É Nossa Eu amei essa coxinha de frango Hum Mas agora Cadu me deu uma sede Acho que eu vou tomar um refrigerante Epa 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 Que foe Cadu O refrigerante é bom Mas vai te dar gases Como assim Cadu Porque dentro dele tem tem um líquido que dá gases E é é melhor água de coco Água de coco no lugar do meu refrigerante Para de beber essa coisa Pare Porque isso aqui é muito saudável e deixa a gente muito forte refresca mais muito forte isso aí e não dá gases e dá muita sal Ah Agora eu entendi Bota aqui um pouquinho para mim vai Pronto Deixa eu ver se é bom mesmo Agora vou mudar um pouco para mim porque eu Tá vendo como é bom? É muito bom Tá geladinho Cadu É Realmente eu não estou mais com sede Eu não quero mais refrigerante né É muito refrigerante Tá bom Cadu Agora eu vou começar com o seu Batatinha Tira isso da mão Opa Oxi Batatinha Tira isso da mão agora Tá O que eu vou comer no lugar da minha Batatinha então Você vai comer uma coisa muito gostosa Eu vou fazer fazer Ah Ovo É muito bom Hum Meu pai adoro Sério Deixa eu ver E a colher De ovo sabe Mas é muito bom Esse ovo aí tá frio Tem algum pãozinho assim para acompanhar esse ovo É claro Ai Cadu Você pensa em tudo né Você Hum É Perfum Pãozinho Hum É Come esse aí Eu como esse Tá Tá bom Deixa eu ver esse ovinho Cadu Você só trouxe coisas saudáveis É claro porque é muito bom Mas eu acho né Cadu Que eu tenho aqui Um sorvete Sorvete É muito bom Hum Cheio de baunilha Cheio de baunilha Cheio de baunilha Que é que você vai ter agora para me assistir o sorvete hein Eu trouxe suco de laranja natural Ele é muito bom Tem vitamina C E é muito Saudável E dá muita Sustância Força Força Também Tá bom Vim dar E muita saúde E previne doença Um pra você E um pra mim Hum Tá geladinho hein Vamos brindar Vamos brindar Aqui ó Aqui ó Uhul Muito bonito de laranja Muito saudável mesmo Pronto Eu adoro o nosso piquenique Foi muito divertido Dani Espero que você tenha aprendido a lição Saúde em primeiro lugar Claro né E aí galerinha Vocês aprenderam a lição? A gente tem sempre que comer comida Saudável E aí Isso foi só uma brincadeirinha Que foi muito divertido E se você gosta de comida saudável Deixa o Like E se inscreve no novo canal E gente Temos uma novidade Eu lancei um canal de game Que se chama Cadu Pontes Game Então vai lá se inscrever no canal do Cadu da gente Tem muito vídeo legal de game né Cadu É E lá a gente já gravou algo E vários outros jogos gente E também segue a gente lá no nosso Instagram da Anitta do Oficial Vocês te dão um beijo pessoal Tchau Beijo